Em 6 de outubro de 2017, a campanha internacional para abolir as armas nucleares recebeu um grande reconhecimento ao ser agraciada com o Nobel da Paz. De acordo com os organizadores, o prêmio foi concedido por seu trabalho para chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas de qualquer uso de armas nucleares e por seus esforços inovadores para alcançar uma proibição baseada em tratados de tais armas. A campanha internacional para abolir as armas nucleares nasceu na Austrália em 2005, com um grupo de profissionais da Associação Médica para a Prevenção da Guerra e dos Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear. O grande objetivo da campanha era despertar o mundo para a importância da assinatura e cumprimento de tratados para proibir e eliminar as armas nucleares. O trabalho realizado pela organização levou a Assembleia Geral das Nações Unidas a adotar em 2016 uma resolução para negociar a proibição legal internacional de armas nucleares. No ano seguinte, 122 países membros da ONU votaram a favor de um tratado para proibir o desenvolvimento, aquisição, armazenamento ou uso de armas nucleares, mas nenhum membro da OTAN ou potência nuclear apoiou a iniciativa. O Nobel da Paz reconheceu os esforços da entidade que trabalha em parceria com organizações não governamentais parceiras em mais de 100 países. A instituição também conta com a participação de sobreviventes dos bombardeios atômicos que atingiram Hiroshima e Nagasaki. Foi a primeira vez que um movimento nascido na Austrália recebeu um Nobel da Paz. História hoje, redação Beatriz Evaristo, apresentação Shelly Nollet.